a sua tela tá preta a é e aí jogo aparece para galera e agora agora apareceu beleza ainda bem que eu não fiz nada assim demais só tô olhando o mapa o jogo tá hoje tá difícil em estribar tá difícil é bom eu segui o mesmo caminho que eu estava fazendo eu espero que seja por aqui tá no andar de cima a música começou mas porque tá lá em cima valeu agora ele me escutou matei o tenente e aí brother o que tem aqui alguém aqui tem alguém aqui é de boca ah é eu tenho que pegar lá o assassin's creed syndicate fala vini fala terror zonete o que que temos aqui uma plantinha não quero não bom aqui onde nós estávamos mas não tem nada onde que eu queria ir não é por aqui vai passar direto estou escutando o cara será que está vindo por aqui ele está por aqui fala br josé esse barulho é de inscrito no canal o cara está inscrito subscríbete tá vendo brinão isso é sucesso muito obrigado ansioso pelo resident evil 3 sinceramente depois desse aqui do que eu estou sofrendo estou pensando duas vezes aí ó o jogo agora está normal tá vendo bizarro né do nada as portas abrirem só para um lado será que eu consigo dar o lé nesse cara não consigo isso sai tudo mordido tudo cabaleando vou usar a poção aqui fica de boa aí meu irmão eu estou achando que eu consigo sair por aqui vamos ver mas talvez nem seja e eu esteja perdido sala de observação não é por aqui cara esse é o problema é um bug interessante que porta é essa aqui escritório do chefe não tem essa chave eu estou escutando o target perto aqui você não joga com aquela menina? é você ou ela? é você termina com um depois com o outro eu estou apanhando para achar o caminho eu estou apanhando para achar o caminho tem umas escadas biblioteca biblioteca tem uma escada mas é para subir para o segundo andar dela não tem outra escada não tem outra escada eu esqueci como é que volta para o estacionamento já jogou o Resident Evil 2 clássico? eu zerei com o CD do Leon com o CD da da Claire e não consegui zerar o resto porque eu perdi o save e acho que eu fiz isso mais de uma vez até que jogo é esse? esse aqui eu tive o remake o 2 né? ah estou dando uma volta aqui no mapa vai que tem alguma coisa que eu deixei passar provavelmente não estou achando o mouse um pouquinho lento vou acelerar ele aqui para não ficar muito ruim e não é aqui que tem o bichão? essa velocidade essa velocidade que eu estou andando aqui com o teclado o Liquor consegue me descobrir? eu sei que não pode correr mas qual a velocidade que eu posso andar sem fazer barulho? eu vou tentar passar então tá bom sala do chuveiro tem alguma coisa para ver ali eu vou tentar passar não curte jogos de luta? gosto só que eu não sou muito bom não é que o Street Fighter novo estou andando ali e não me viu porra eu andando super devagar né quando com o Joystick porque eu achei que ele detectava que suave o que que tem aqui? tem um cara no chão aqui provavelmente vai levantar eu vou ficar puto tem um código fuck não? deck cook cook não sei lá abc cdp vcp bap bal ban ban esquece tem alguma coisa aqui que eu ainda não vi escutando o passo mano o cara chegou que lugar é esse? aqui eu consigo descer? ele estava ali já escritório oeste tem alguma coisa para pegar aqui laboratório fotográfico tem um negócio aqui é uma sala de seio é uma sala de seio que barulho é esse? que barulho é esse? aqui ele entra? acho que não né? p.s p.s bom aqui eu não tenho nada para fazer aqui tem uma plantinhas vou pegar aqui dá para salvar o game e deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui tem dois maus no jogo aqui tem dois cursores chave de dispensa eu vou pegar essa chave aqui vai que eu vou precisar em breve tem uma faca de combate essa peça eu vou precisar esse aqui eu vou guardar essa chave aqui dá para armazenar porque eu já usei dava até para descartar mas não deixo isso aqui é eu tenho outro desse? eu tinha outro desse o problema é que se eu misturar essas duas eu vou sair de Magnum eu não tenho arma ah não? de 12? hummm achei que dava outro tipo de arma já é algo já dá para sobreviver já deixa eu salvar aqui eu só preciso realmente achar o caminho para para prisão volta no hall beleza vou lá uma grande doce amarela e está aqui perto tem um licker ali ele está aqui do lado ele está rondando aqui dá para esperar ele sair? ele abriu outra porta vamos ver para onde ele vai só que eu não consigo passar ali né com esse bicho amigão fica tranquilo que filho da puta joga uma cadeira de trabalho no corredor ele corre sobe a escada tu chega na biblioteca hum aonde ele foi? saiu da frente ele não saiu né? aonde ele foi? saiu da frente ele não saiu né? e vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha os quadros da hora. Bom, os carinhas todos caídos aqui. Você viu que eu matei todo mundo, né? Tem uma arma ali. Que arma é essa? É a Magno, não? Não é uma arma normal? Sobe a escada. Dá a volta. Entra na biblioteca, desce e sai no sagão. Eita. Você mexeu aqui, hein? O bicho já escutou, viu? Outro cara deitado? Vocês estão dormindo demais. Bom, vocês falaram que eles não escutam. Então estão andando de boa. Escutou. Entra no escritório dos Tars. Pô, agora que você avisa, meu. Aqui, ó. Essa chave. Ó, ó. Sabia que seria útil. O que é isso aqui? Cofre portátil. Ah, tem que ser com o outro stick. Peraí. Entendi. Cara, que chato, mano. Tá. Qual que é o próximo? Nossa, que pentelho, meu. Que jogo nojento. Qual que é isso aqui? Até a memória é boa, viu? É isso aqui. É isso aqui. Ai, ai. É decoração em chute. A peça. Essa peça aqui, acho que é para os armários. Dá para aumentar o... Coisa. É só isso que tem aqui? Tem pó, né? Cadê? Ah, meu irmão. Não acredito. Tá aqui. Eu já gastei. Não tem passo. Não tem passo, ó. Não sei se está aí em cima. E aí, amigo. Bom? O Vini mandou entrar aqui. Verdade. Valeu. Pan Drive. Pan Drive. Com todos os episódios do Naruxi Pudding. É essa peça que você queria? É essa peça aqui mesmo. Agora, meu irmão. Eu posso usar essas balas? Essa arma tem que esperar para o chefão. Vou aumentar a frequência de lives? Vou tentar. Ah, meus amigos stars. Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Irons, eu acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo de guarda-chuva enorme dela? A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto de ser o bastante para ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias para mais seis meses. Verbo, eu nem pensei em vir para cá. Não quero fazer as bonitinhas chorarem. Quer? Então deixa as gatas para mim. Dio. Se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer que eu estou bem. Chris Redfield. Oh, o Chris. Então ele é todo garanhão. Tem mais alguma coisa nessa sala? Parece que sim. Tem mais alguma coisa no PC? Pega o Pan Drive de volta. Acho que não precisa, né? Vou deixar o Pan Drive aqui. Não sobe do carnaval. Eu estou... Precisa? Ah! Então tá bom. Vou levar então. Me dê a Pan Drive. Thanks. Pronto. Agora está azul. Valeu, Wernack. O que tem aqui de bom? Nada. Vou sair devagarzinho agora, né? Porque eu quero só ver como é que eu vou fazer. Beleza. Lembrei o que eu tenho que fazer. Fala, Coradines. Tem a capa sim, é só. A capa é uma das mais bonitas que eu já vi. Está no canal ainda, pô. Jamais tirarei. Beleza, mano. É por aqui? Sim. E o cara me viu. Oh, que susto, cara. Out! Me ferrei. Para onde eu vou agora, meu Deus? Deixa eu respirar. Não tem medo desse jogo, não. Não tem medo, não. Espera aí. Ah. Calma. Será que já tem bala na arma? Adia tu atirar nele com essa arma, mano? Não sei. Conhece isso. Ainda é que ele é bobão Eu achando que ele estava em outro lugar Tá, deixa eu pensar Cheguei aqui Agora tem que saber Para onde eu vou Sala de interrogatório Já pegou as teclas? Peguei uma Eu não lembro de a sala Que usa essas teclas Deve ser Sala de vigilância? Não, porque está azul Sala de descanso também não é Porque é a sala que você salva Sala da caldeira não é Sala que está aqui na frente Casa forte Se eu for passar pelo escritório aqui Eu consigo ir lá Eu vou tentar ir lá E aí brother Bom? Oh louco Meu irmão Eu esqueci que tem esse bicho aqui Out Droga Vim com tudo Ainda bem que eles são bobões Cara Estou sem Life total Só tem mais um item Eu estou no vermelho Só vai rezar Música do Jorge Nossa Se entra na sala O som muda completamente A vez do som vir por aqui Era bom Tu ter misturado As ervas vermelhas Que tu tinha no baú Só que a erva vermelha Não cura né Não é só a verde que cura Onde esse cara está andando Beleza Beleza Está aqui Só não lembro Qual é o código Está aqui do lado né Mas qual que é Deixa eu ver Mano Cadê 203 203 Tem mais um item ali né Marco vai tomando os remédios Então Ó Ó Pochetinha Agora eu estou Posso carregar tudo Tem mais um item aqui Melhor eu nem correr Para não fazer barulho Tem uma faca No 103 E no 106 Tem um filme Tem um filme An economia Tem um filme Do lado Tem um filme Sensai unten Hoje T보ain O filme você usa a sala de serviço desse lugar aí Beleza Pacosa E o filme Comemorations E agora é sair daqui E rezar pro bicho não estar do lado ali Pra dar ou não se tapar na minha orelha Minha memória é horrível A minha então, cara Não lembro nem o que eu fiz ontem Esse jogo é um saco, galera Tem granada? Não Tô pensando em dar um tiro com essa arma aqui, ó Fala nisso como é que eu escolhi a arma aqui Ó Tum É um só, hein Sai, não tem jeito Vai de trator Não Morre Tem outro Porra, que susto Ué, não tinha morrido? Esses bichos estão muito fortes Cara, eu estou Ferrado Bom É isso que eu consegui Uma foto comemorativa É Esse set eu usei Acho que já era pra ter pego faz tempo Essa caixa aqui Cara, eu já usei Inútil Beleza Olha a minha Tô todo ferrado Olha Tá acabado Nossa, o que que estão lá fora, olha Deu pra escutar até No microfone dá, Brina É no meu microfone? É, deu pra escutar Caramba, esse negócio é bom, hein É bom, mano O microfone seu O outro O do outro fone Ele não pega som muito externo Ele pega Se alguém está lá na rua E eu fazendo barulho aqui É, está escutando tudo Está bufando aí Que merda É o LOL Está jogando LOL? Estava Estava É por isso, então Olha os passos do cara, meu Parece que ele está aqui Mas não está Parece que está aqui perto Bom Eu estou bem desanimado já Porque como é que eu vou me curar agora? Não tenho nada É, acho que tem outro filme do baú mesmo Deve ter Deve ter O problema é que eu estou tentando A meia hora aqui Deixa eu andar Porque o cara O bichinho já me escutou Tentando achar o caminho para a prisão Eu não acho Não sei por onde vai Tem mesmo Vou tirar Com certeza É algo inútil O que é isso aqui? Hum Uma dica Muito útil DCM Diário do cu do mundo Veja só Como é que eu vou esquecer disso Nem lembro de ficar Esse negócio Calma, Brenna Oi Calma Fica tranquila Não vou sair De nada É Por isso que eu não sei Está toda nervosa É na sala dos chuveiros Aqui do lado Esse cara levantar Mano Vou surtar Não era DCM Não era DCM Não era DCN Está aqui do lado Aqui do lado é qual? Na sala Na biblioteca Parece Parece Fabio é ninja nos games Eu sou meio lerdinho Ele gosta de desafio Eu sou um cara que não gosta muito de desafio não Alguém desafio falou Tudo bom Ganhou já Está aqui seu prêmio E tem umas balas aqui No final do corredor O problema é passar pelo carinha ali Está tudo bem amigo Para de mover Isso O cara tem outro bicho ali Eu até queria as balas Só que duvido que eu conseguiria Ele parou bem na porta Do escritório Pede licença Nem pedi Mais educadão mesmo Todo ferrado Não tenho nenhuma plantinha Se eu Misturar essas duas O que acontece? Não dá Não pode ser usado sozinha Então volta Essa chave já era Tenho duas facas Só que essas facas Não podem ser usadas Como arma Só como escape Eu acho Vou salvar de novo Porque eu sou ridículo Cadê ele? Está muito alto ali Bom Escritório leste Tem uma granada Tem umas balas aqui Deve ser de magno Na sala de descanso Tem uma porta aqui Que não abre É esse caminho mesmo? Bom Deve ser esse caminho mesmo Esse aqui você sobe Eu não entendi Essas escadas Onde começam e terminam Confuso Devia ter uma seta Deixa eu ir dormindo Deixa eu ir dormindo Já é Agora é hora de viver É Deu a hora Deu Amigo não faz barulho não Ah por aqui É por aqui É por aqui Sabia que você ia entrar Amigo Nem 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 tinha um Filho Aqui tem uma sala Polícia Polícia Como assim Como assim Como é Beleza Olha só Ah não vou gastar uma bala Nesse bichinho O que eu ganho O que eu ganho Que bichinho é esse? Ah Eu acho ativamente aqui do jogo Sinceramente eu tô tão desesperado Que eu não quero nada Verdade O problema do click time é igual meu Eu não tenho continuado Eu não jogo tão bem Mas eu sou um cara bem Gosto de analisar os jogos Posso de ficar Fazendo reveals Eu entendo que um jogo Por exemplo Pra mim não pode ser divertido Mas ele tem tudo pra Agradar o pessoal Igual esse aqui O pessoal ama Esse jogo Eu acho ele um pouquinho Pra mim Meio já Já deixa Deixa de ser O desafio dele é muito alto Pra mim Mas eu reconheço Que a galera Gosta muito Ele tem Várias questões Neles que são Queridas aí Pelo pessoal dos jogos Bom É o seguinte Eu estou com um pingo de vida Vai ter três cachorros Gigantescos ali Pra mim comer vivo E eu vou ter que rezar Porque provavelmente Eles vão conseguir me pegar Vamos ver Pra cá não tem nada E vamos lá Ah meu irmão Fala Fox News Agora vou tentar passar Esse cara aqui Beleza Cadê o Vitzel Olha o Vitzel Fica de boa aí Mano Acho que a gente é aberto Já Bom É colocar e morrer Ah eu tenho que fazer O bebolado Lógico Não ia ser tão fácil Assim Peraí Vou virar assim Aqui mesmo Dá pra trocar as peças Não entendi muito bem não Tá aqui Pra cá Não temos o que fazer aqui Estranho Então entendi mais ou menos Pra mim Esses dois pontos Tem que ligar ali Só que Tá meio Aqui É reto Aqui ele não vai ligar Já passou Apesar que tem uma hora Que ficou mais amarelo Parece que você passa Mais corrente Aqui ó Foi Vou jogar Fifa 2011 No Nintendo DS Porra It's cool hein Meu Você não vai levantar não Né mano Levantar o bicho Vai ficar feio Pro seu lado Isso é muito feio Não O bicho vai aparecer Atrás dele Ele abriu Os negócios Coronavírus Atirando Tá bom Fim da entrevista Essa ai não quer o furo não Mas não explica o boato Só pra falar Ah não A gente escutou Fim da entrevista Babaca Ganhei aqui o cartãozinho Oh delícia Mano Hmm O que são depois? Puxa a alavanca Do lado Oh achei que era Vamos Ah 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 Falando desse jogo É isso Você morreu Acho que é a primeira vez Que eu morro Primeira vez Que eu morri no game Então não tá Não Segunda Segunda Acho que eu morri ontem Ué Só uma daqui Ah Que suave Eu achei que eu tinha que fazer tudo de novo Então vamos Já imaginei eu passando pelos cachorros de novo e tal Dê-me um desespero Dê-me um desespero Que suave Dê-me um desespero Ah, dê-me um descanso. Vai ter que atirar, mas tem um cara atrás de mim. Troca o facilitado, recupera um pouco de vida automaticamente, inimigo um pouco mais fracos. Não, por enquanto não. O jogo está deixando eu sonhar. Vou esperar eles virem um pouco para cá. Ah, dê-me um descanso. Se tivesse uma granadinha... Ah, dê-me um descanso. Ah, dê-me um descanso. O cara é grande mesmo, meu. Opa! O jogo até travou. Agora sai, vai ter um brilhão de cachorros aqui. Ou não? Ah, dê-me um descanso. Ah, dê-me um descanso. O jogo é um descanso. O jogo é um descanso. É duas vezes. Eu não percebi que você está mantendo a escala. Olha, isso não é um jogo. Você está brincando? Não há nada morrer aqui. Não há nada morrer aqui. Eu acho que você tem a escala. Sim. E isso. Eu esperava que você poderia explicar o que está no lado. Talvez. Depois de ouvir. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Podemos abrir o aberto. Um leve frame drop aqui. Não sei por que. Sinceramente. Tem que ver se a minha placa de vídeo está dando pala. Estou pensando demais. Nunca mais vi isso. Mas acho que não. Essa questão de streamar ficou muito pesado. Fala Hex Plutter. Fala Hex Plutter. Não é possível para essa maldade. O que é você? Você está tentando salvar o mundo. Eu disse ao Lieutenant Brenna que eu trouxe ajuda. Boa sorte em conseguir isso. Commês estar Yellow. Oh legal que é essa idade. Gun shop cóndog. Esse buraco aqui meu. Rose, eu vou acreditando que o como foi pra mim. É a mesma gun shop de sempre? Eu tô todo ferrado. Você tinha a chave? O que tem aqui de bom, meu? Tem mapa aqui? Tem. Cano longo. Consigo colocar no... A granadinha. Deixa eu ser feliz, hein? Que isso? Carta do lojista. Cano. Dá pra ver que você não tem motivo pra não fugir. Então confio que você vai se cuidar. Só que se a situação piorar aí tá outro jeito, não der certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo como for possível. Gil. A briga tá arregaçando o teclado do outro lado ali. É que meu teclado é mecânico. É, é mecânico. Certeza. Ih, ó o cara, meu. Eu só estou passando por aí. Eu vou pedir para você baixar essa arma. Eu vou te ver como você está. Você tem que vir aqui. E ir de volta para o jeito que você entrou. Eu acho que sua filha precisa de ajuda, senhor. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. Não! Espera! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. É minha filha fucking. Later. Just let them be. Amor? I told you to stay put. Daddy. He's here. Come here. Okay? Those fucking things are so... What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was her sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm going to put you to bed too, okay? I'm... What's her? She's on the other side. She's on the other side. Just go. That's a lie. It's a lie. That's a lie. Lógico que dá. She's going to get some clues. Pergunta ai se vocês estão ouvindo meu teclado, não é possível que vocês estejam ouvindo meu teclado. Você sabe, é uma coisa para manter a verdade de mim, mas por que ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. Não, dá para mudar depois. Ah, desculpa ai, estou em um lugar em meio de 5 pessoas aqui. Minha missão é tirar toda a operação do Umbrella. Você pode não sair. O que é necessário para salvar essa cidade. Conte-me. Então tá mano, então tá. Bom, estou completamente ferrado, deixa eu ver se tem mais itens aqui. Não, acabou. Aparentemente acabou. O que foi? Você ouviu da operação do Umbrella? Dá para entrar aqui? Não. Eles têm um vírus. Ele torna peatornos em monstros indestrutíveis. Isso explica as coisas horríveis que eu vejo. Nem jogo mais. Não. O Bernard falou que eu estou farmando estresse. É que eu sou muito competitiva nesse jogo. Estou farmando estresse. Estou farmando estresse. Combina. Então, queria combinar. Pronto. Valeu. Puxi. Dois esvotos. Será que vale a pena? Porra que lugar gigante, mano. Passar o metrô aqui? Hum. Isso é como chegamos a Anette. Basado naquilo que você disse, o sérgio parece adequado. Bem-vindo. Depois de você. G. Obrigada. E lá vamos nós. Pois é, escalf. Eu não posso imaginar um verdadeiro cientista estará aqui. Segundo a HQ, isso leva direto para o escritório secreto. Vamos lá. Os esvotos estão construídos pela cidade. Como eles possam ter uma cidade sem as autoridades? Bem-vindo para a América da América. O escritório controla o escritório da cidade por anos. Ah, a parte do esgoto. Me falaram bem dessa parte do esgoto aqui. Jesus. A bomba. Tem alguma coisa aqui no fundo que eu possa pegar? Tem. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que é isso, meu? Vou usar o ar... Ué, cadê a arma aqui? Fica com essa arma aqui. A mira do... Ah, não. A mira é igual. Achei que no mouse era diferente. Tá meio escuro aqui, ó. Que legal, meu. Um jacarezão. Ó. Salvar. Veja só você. Eu queria um medicamento. Aqui não vai ter, né? Porque eu já uso em tudo. O que eu posso guardar? Olha, eu não usei o negócio nos carros, cara. Agora já era. Eu acho, né? Vou até guardar, porque... Não, fiquei sabendo. Perdi. Espada, tal. O pendrive tá aqui. Falaram que eu vou usar. Então, beleza. Bem... Ah, não vai acompanhar, não? E aí, meu? Ela me lembra aquela menina que cantava com a Missy Melody lá, que tinha um óculos escuro que fazia as falsetes. Esse mesmo óculos estranho aqui, ó. Tem alguma coisa... Ah, tem uma pau aqui. Ué, veio? Demorou, hein? Porque primeiro ela queria ver se eu ia morrer. Aí veio. De novo? Não é tão tarde para voltar, Leon. Não há chance. Você está ficando comigo até o fim. Não há chance. Está tudo bem, Minna. Vai pular na água. Você... Eu estou com certeza que isso é o caminho. Infelizmente... Espera aí. Eu tenho água de esgoto para voltar. Vai poder voltar? Então tá bom. Leon, sai daí! Sim. Ok. Caramba! Você está seguro de que este é o caminho certo? É claro. Espera aí. Leon, sai daí! Caramba! Caramba! Quase que eu acho que é uma cutscene. Eu ia esperar. Eu fiquei pensando, ué? Ele está aí mordendo e vai explodir, né? Tem uma granada aqui. Os caras estão desesperados. Acheira! Acheira! Leon, aqui! Legal. O que foi? Apenas saiba aqui! Eu também, eu não ia atirar não. Eu fiquei olhando assim. Espera aí. Está demorando porque... O jogo não tem HUD, entendeu? Quando os jogos antigos assim, quando saia do cutscene, aparecia a HUD. Aí você fala, agora eu estou em controle. Aqui eu fiquei pensando na cara com uma cutscene. Aqui eu fiquei pensando na cara com uma cutscene. Estava só... Eu também achei que ele ia morder. O negócio estava pegando fogo. Ia explodir e morrer. Mas não precisava saber que eu tinha que atirar não. Eu estava pegando fogo já. Qual a diferença de atirar o negócio pegando fogo? Então, deixa eu acessar isso. Umbrella vende monstros assim para quem? Nosso militar? Alguém? Alguém? Eles não vendem os monstros. Eles vendem os vírus que eles fazem. E a NET é quem faz os vírus. Como escuro que aquele alígato foi, a NET é muito mais perigosa. Com licença. E me dá coisa para me curar, o jogo não vai dar nada mesmo não, né? Vai ficar no levador, filho? Sabrina, atirar? Eu atirar? Por que eu atirar? Ué. Atirar só a ult da Jinx. Também vou jogar mais. Não, depois o Discord tem o Noise Gate. Você vai na... Nas opções, ele tem como diminuir a acessibilidade. Aí sons pequenos, sons tipo teclado e tal, não pega. Só pega a sua voz. Ah, depois você vê isso no Mickey King. Aí você pode trocar e jogar tranquilo. O Noise Gate. O famoso Noise Gate. Isso é algo que você conhece. Identificá-se. A NET Birkin. Ela é quem nós procuramos? Não há muito tempo. Precisamos cuidar disso. Nós estamos aqui para o vírus G. Isso não vai acontecer. Estou te ensinando, doutor. Oh, sim? Ei! Ei! Stopp! Stopp! Ada! Você nunca vai ter o vírus G. Você está aqui para o vírus G. Leon. Não esqueça de mim. É só ir. Eu acho que a Cristina precisa ficar. Eu não levo nada a sério. Leva sim. Não levo nada a sério. Termina a live lá fora. Você viu? Ai, que mentira. Estavam mentirando, meu. Da próxima vez eu vou banir todo mundo. Falou. Que mentira. O moderador é o Vendark. Não está naquela. Deve ser um misto. Uma vez que está na mão, eu vou chamar para o stretch. Ela me cobriu ali? Estou parecendo uma criança. Você pode correr, Annette. Mas você não pode esconder. E agora eu vou jogar carboeira. Eita, aconteceu aqui com o cara, mano. Ah, o bicho ia sair, ó. E eu, hein? Já trocou as fraldas do leão? É, cobriu ele. Está passando mal, tadinho. Finalmente, né? Estava só a gota. Dá para subir aqui? Dá para subir aqui. Será que dá para subir? O que ela vai fazer? Visualizador de SEM. Equipamentos eletrônicos. Tá bom. É hora de armazenamento secreto. Ah, espera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Está funcionando isso aqui? Acho que não, né? Olha, parece que ela vai ser mais rápida do que o Leon. O remake ficou bom mesmo. Não é. Ué. Liguei. E daí? Acho que ligou as outras coisas aqui, né? Inclusive elevador, é isso? Não. Eu não compreendo, senhor. Será que agora eu tenho que atirar? Aqui. Vamos acelerar. Que coisa sem noção, mas tudo bem. Nossa, ela nem fez assim, ó. Você é louco. Muito mais macho que o Leon. Ah, agora é a hora das baratonas, mano. Isso é louco. Eu estou até vendo. Melhor hora. Olha lá. Estou escutando já. Mano do céu. Olha quantas. Fica quieta aqui. E vai aumentando, ó. Você vai fazendo a curva. Boa. Que nojo. Ah, beleza. Vamos lá. As caras são as melhores. É a voz da Brina, é a voz da Brina. Que tal? Pior que elas voam. Você vê ela voando. Acesse ela voando ao lado da câmera. Vou até parar para ver essa parte agora. Não. Já passou. É só no corredor ali. Depois aparece outro. No original elas são grandes. Do tamanho de um poldo. São maiores que esse aqui. Quero. Estou gastando bala, né? Estou gastando bala. peraí, deixa eu ver o que tem nessa sala aqui, nada, vou embora, deixa esse cara aí, eu atirando aqui, ué, não abre, o que tem aqui, setembro, expressão, já fiz uma solicitação na semana passada, mas precisamos mesmo de uma pulseira de ID nova, urgente, ela é necessária para acessar certas áreas das instalações principais, ou seja, eu e minha equipe não estamos conseguindo chegar aos lugares onde precisamos ir, precisamos ir para trabalhar, então não quero ouvir ninguém acusar a gente de fazer o corpo mole, o que mais tem aqui, será que eu tenho que usar aquela arma, peraí amigo, deixa eu dar uma olhada aqui, não, não é aqui, deixa eu ver se é a arma aqui, é o número 4, né, 4 e 2, deixa eu ver se consigo, aqui ó, com licença, essas baratas aqui, estão maiores que a Anika, o animal, você que abriu a porta já, não, não consegui, Cadê o outro? É, conseguiu Estou bem ainda, mais forte que o Lio Estou bem ainda, mais forte que o Lio Muito mais ágil do que o Lio, pelo menos eu estou achando É mais legal de jogar Tem um bordão ali, tem itens por aqui? Deve ter vários Que barulho é esse amigo? Achei que era o Torrent Chega aí brother Dá um espaço para eu passar que eu quero ver o que tem ali Eu tenho voz de dubladora de Anika, ou seja, voz de criança Caiu amigo, não estou assustado aí não Bom, isso aqui não é a parte que eu enfrentei o chefe? O problema é que ela leva poucos itens Será para ser mais forte, mais ágil Olé Bom, peguei tudo Cadê a porta? Deve ter alguma escada por aqui E não é por aqui Será que eu consigo subir? Isso aqui é uma escada que desce Vai para cá Aqui tem uma escada Onde é essa porta? Será que eu passei direto? É aquela porta ali de cima Foi que eu entrei Ah é, eu preciso usar a arma Calma Ah Ah Bom, vou ter que atirar Nossa Negócio é do outro lado Negócio é do outro lado Hum O cara parou a bala com a mão Sai para lá É fraquejada mesmo Olha aí Olha aí O cutscene estava toda fortuna O cutscene estava toda fortuna O zumbi, olha O que é isso? O que é isso? Sempre foi bom At Five Sempre foi boa É isso? Acho que o escuridão É Persistente, maldito Cadê o negócio? Você é um pentelho, né, amigão? Porra, cadê o negócio? O que falta? Não foi? Não é que eu consigo passar por ele? Agora ele machucou Não estou entendendo isso aqui Não estou entendendo essa roupa nada prática dela, hein? Como não, pô? Vestido e solto alto, só em jogo mesmo Qual o problema, meu? Correr de vestido, já tentou? Eu não Não precisei correr de vestido, não Não, vou ter que atirar nesse aqui, meu Não sei por que que serve, mas tudo bem Setembro, semana 2 Com a pulseira nova que acabou de chegar Finalmente dá pra começar a análise da área da demolição Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador Não é nada sério Provavelmente só um amontoado de lixo deixado para trás Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório Tá faltando alguma coisa aqui? Não sei Bom Abriu o negócio ali Estranho Parece que eu estou indo para o lado errado E aí, brother O Sarah É nóis As expressões faciais desse jogo é muito bom Agora, cara, ele ligava que eu tenho que fazer isso aqui Tenho um minuto Próximo Essa garota sabe o que ela está fazendo Isso foi fácil Foi tranquilo Bom, deixa eu salvar aí E vamos embora Deixa eu ver se tem um caminho aqui Eu acho Deixa eu dar uma olhada ali Lembrando que essa live aqui provavelmente vai para o canal Toda conversa que está passando no chat aparecerá lá Será que vai ter retrocavadeira no Resistitivo 3 Só se mudarem de mais o 3 original, né, meu Isso aqui é para onde? Incineradora que eu vim agora, beleza Não tinha nada ali Tem coisa Virava que tinha alguma coisa Acho que não tem item não Está azul, né Aqui deve ser algum Talvez eu quebrar a parede e vir para cima Olha Dark Souls 3 foi finalizada Assista o episódio em tal Quem fez isso? Fui eu? Com certeza, né Por que você não terminou o 1 na live? O 1 na live? Não, porque eu estou de boa Porque foi para o 3, né Não, o 2, né O 2 é difícil Talvez eu até jogue o 2 Você perdeu Você perdeu Você perdeu a live Diga-me É o seu marido ainda vivo? Ou você matou ele? Então você puder pegar credo em um regime Interessante teoria Você não cooperou Eu vou pegar um sample da nesta No meu corpo morto Não, nem comece É uma ferpa na perna dela Uma ferpa, né O menino Lilo, que anime você está acompanhando no momento? Nenhum Eu estava acompanhando Kengan Ashura Esse que é o nome, né Que faz Netflix Muito bom Muito bom Mas acabou já, né A segunda temporada Estou esperando a terceira Vai demorar um pouco Eu acho Não lembro quando sai Agora eu vou jogar com o cagão De novo Ada Ada Se curou Ela te curou Ela te cobriu, né Meu Tá nada Tá tudo acabado Ada Onde você está? Dá pra ir pra que lado agora? Essa porta aqui tem um save Não abre Meu Deus Ali não dá pra subir Que dá Você não acompanha One Piece? Na verdade One Piece É One Piece Assisti 50 episódios E não me prendeu Desisti 50 episódios Não Não Imagina Se tivesse Você sabe quantos episódios tem? Não Não importa 50 é o número verde É Tem mais de 700 Quantos episódios tem One Piece? O começo é meio fraco mesmo Então Eu era muito chatinho Aquele personagem Inclusive do Do Stiling Muito irritante Fiquei esperando Fiquei esperando Esperando Falam que melhora Mas Até aí One Piece tem quase 900 Mais de mil 987 Decidam-se A 50 é pouco Olha que legal Essa água Que cheirinho gostoso Ai ai Tá todo piadista Né Leão Você tá todo cagado O que que tem aqui? Matilda Minha pistola O nome da pistola É Matilda A outra é Falcão Relâmpago E a outra é W870 Não tem nenhum carisma A outra são todas Com nomezinho fofo Bom Eu não tenho item daqui Bem legal Essa parte do esgoto E não tá com o slowdown O jogo é meio bizarro Que em algumas partes Ele ficou com lentidão Opa Eu vi um lixo afundando aqui Do nada Isso aqui é munição? Cara Cadê Os itens de cura? Bom Vim pra cá Estou desde 2007 acompanhando 919 Confirmado 922 Escutando zumbi Aqui perto No segundo andar Aqui Não é? Tem um cara ali Bom Beleza Tá faltando um item Ali pra mim É aqui que tá o item? É Bom Que falta pra mexer Isso aqui A manivela A faca Usa a faca Recarrega a arma aí Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Olha a aguinha Meu Ó Eu vou zerar o game com ele assim Ah Tem munição aqui Mas Nada pra me curar Bati o mouse no teclado Esse mouse É um inferno As teclas dele São muito pro lado Aqui Ué Não é por nada não galera Mas O que faço agora? Ué Ficou Azul Será que tem alguma coisa por aqui? Algumas manias Assiste tomando refrigerante Isso é saudável Marco? Sabe me dizer se isso é saudável? Tem uma escada Aonde? É ali ó Ali eu não fui Certo? Ou eu fui? Não sei Vamos ver Tem item aqui? Agora é o seguinte Eu tenho oito Quantas balas? Ah tem bastante agora Esse cara aqui tá morto? Tá Se for um zumbi de capacete Eu tô na merda Uma fita Do rei leão Número 194 O problema desse jogo é esse Por exemplo Se eu soubesse que matava Atirando a cabeça Eu até mataria Mas como é uma surpresa Tem zumbi que morre Com um tiro Outro Não? Se você assistiu Cada episódio Uma coisa Você realmente tomou muito Espero que seja Pelo menos Sem açúcar Ah levantou O que tem aqui amigo? Componente eletrônico Orra Será que era pra ter feito isso? Morreu? Morreu com o tiro no pé amigo? Então tá bom Tá Deixa eu pensar O que eu faço agora Duas portas trancadas Eu tirei o negócio ali Só que dava pra eu Ter passado Talvez eu tenha que Colocar de volta Bota de volta Isso aí Foi uma escolha ruim E o cara realmente Morreu com o tiro no pé Deu preguiça nele Olha lá Já era Ele falou Você quer saber? Eu vou ir dormir Não vou ficar Andando Mancando não Tá amigo Vem pra cá Vem Ah Tá muito rápido Isso aí Tudo aqui precisa de chave O grande problema do Resistível 3 vai ser Os Hunters Eu tô até vendo Eu lembro até hoje Eu andando No Resistível 3 Não sei onde eu tava Quase na metade Perto do final Ele O cara vem Ele vem correndo E passa E arranca a cabeça fora Não dá nem pra Fazer nada Pronto Mergulhou Mergulhou total É Lembra do Do click time Falando desse jogo Que essa parte aqui Tem um bichão ali Não sei o que é Isso aqui não cura Deixa eu ver Remover toxinas Que toxinas são essas Estores Não tem nada Pra me curar Sumiu bicho Caso eu esteja envenenado Fala Gustavão Vamos ver aqui Que bicho é esse O que é isso aqui Sério é um jogo Sério não Vai me dar nada Pra curar Tô há um milhão De anos assim Eu vou dar um tiro Nesse bagulho Oh oh Amigo Perdão Tá com faca? Tô Que isso? É ele? Sumiu? Sumiu Sumiu Vem Vem Volta A mostra na água Consigo matar isso? Uh Que susto Onde você tava escondido Cara? Não Não adianta atirar Nesse cara Não é possível Joga uma granada No peito dele Pelo que eu tenho mesmo O problema é Eu não sei jogar granada No E eu não sei Como é que joga granada No PC No PC não Os controles de PC No No Certo É que assim? Não E agora? Deixa eu ver aqui Interagir, carregar Correr É arma circundária, barra de espaço Hum, boa Vamos tentar de novo Cadê o bicho O jogo até travou Não morreu? Boa Espero que não tenha outro Não tem item de cura aqui, né galera? Deixa eu ver Tem itens aqui Ainda Eu só não posso morrer Porque se eu vou voltar muito Aí, meu amigo Vai ficar pra outro dia O Leon aqui no vermelho Ó, no perigo Tá bom, né? Diz que é uma safe room Nunca te pedi nada Sobe aí Vai amigo Nenhuma minha Nenhuma nada Cara, esse jogo tá me tirando Eu vou ter que colocar pra recuperar a vida automática Porque tá complicado E-mail para o Quartel General da Umbrella Diretor Owens Alarmes foram disparados por todo o Nest Não sei o que está acontecendo Mas dá pra ouvir tiroteios E não estou conseguindo falar com o meu gerente Estamos presos Por favor, mande ajuda A coisa aqui tá feia O Nest foi contaminado pelo vírus É inacreditável O sistema de detecção de falhas de segurança Nem chegou a ser ativado Foi alguma sabotagem externa Nem imagino quem mais poderia ser o responsável Mas por quê? Maia e Kim morreram Eu não paro de tossir Por que será que não me responde? Se eu Era você o tempo Já era Moriu Tem aqui alguma coisa na cadeira? Não Cadeira é da hora, hein, meu Tem alguma coisa aqui atrás? Tá vermelho aqui ainda Armário Aqui não é o DCM Tug Estuf Suf Suck Não Com certeza uma vogal no meio Não é possível Esquece Tem coisa na delegacia Que eu não consegui abrir ainda Lá vem Acho que é SZF Agora já foi Eita Tá chegando Tá chegando a morrer O que que tem aqui Lugar pra salvar Beleza E vida que é bom Nada Tô de olho Do jogo Ó Vamos ver aqui a fita Assistiu um Operation Actual Racker Lá vem Filme Oh Please Stop Stop Não, 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 não. O que você está aqui, Frank? Não, 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 não. Não, não, não. Os ratinhos vazaram, você viu? Os ratinhos é esperto, man. Falei pra Brinda que os ratinhos é esperto. Obrigado. Que possamos nos encontrar no campo de batalha. Presidente da Knight Construction Company, membro honorado da Aliança Mundial de Xadrez, conselheiro do Clube de Xadrez de Reconcilio e diretor da Associação Fischer de Xadrez de Zé Robert Fischer. Olha. Nada nessa cancha. Bom, três chaves. Opa, peraí. Night Plug. Aqui não dá pra ver, aqui não dá pra ver. Tem um plug lá, né, né, de longe. Que eu deixei lá. Seis, na verdade, tem mais atrás. Ah, da hora. Perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área U durante aquela última transferência corridíssima. Eu sei que eu preciso plugar um conector em cada terminal, mas se alguém estiver lembrado de qual conector vai onde, me dá uma mãozinha e coloque a informação aqui. Please. Tem quase certeza que a torre de cavalo fica na mesma parede, o bispo e a rainha ficam do lado, ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Tá, deu várias dicas já. O meu problema é, o que eu tenho que fazer? Quais que eu tenho que usar? Acabei de ler o negócio, mas me perdi. Tem que procurar, tem que ligar todos. Não tem um que, tipo... Então tá bom. Bão também. Ah, entendi. Entendi. As peças são... O que é isso aqui, cara? Não dá pra atravessar? Tem algum item aqui pra mim, por favor? Show. Tá muquirando esse jogo, hein, meu? Tem um negócio ali roxo. Não tem ervas verdes nesse mais desse jogo. Estou ficando chateado com o jogo, sério? Tem ali do outro lado? Eles têm uma roxa ali ainda. E essa aqui? Essa aqui faz o quê? Não pode ser usado sozinho. Ah, esse é o item de abrir os Bereganites, né? Bom, a fita cassete eu não preciso. Fita cassete VHS eu não preciso mais, eu acho. Aqui abre. Precisa da pulseira da ira. Vem aqui ver um papel. Recibo de entrega. O pacote abaixo foi entrega. O local especificado no pedido. Corve resistente ao calor, X1. O segredo está escrito na... Agis na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Amigo, você está falando do quê, amigo? Cadê o cofre? Esse aqui? Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Tem o cofre atrás. É pra lá? Ali onde eu miri? Eu não estou vendo. Isso aqui é um cofre? Essa luz está me irritando na cara aqui. Ao lado da ponte que você acionou. Vou dar uma olhada lá. Ah, tem um cofre ali. A saída... Esse cara vai levantar, né? Consigo ver aqui do lado? Do outro lado? Dois, doze, oito. Esse cara vai levantar pra encher meu saco, né? Dois, doze, oito. Vamos ver se eu consigo fazer. Dois... Doze... Oito. Deixa eu ver. Não, é dois, doze, oito. Dois... Ah, passei. Eu não lembro como é que funciona. É assim, dois. Doze. Oito. Não? Então é o contrário. Vira pra lá? Não era virar pra lá? Tem que girar rápido. Hum... Deixa eu ver. Será que é assim? É meio difícil isso aqui. Passei. Dois. Não era pra fazer um barulhinho? Deixa eu ver se é o contrário. Dois. Doze. Oito. Ué. Não é o número, é a quantidade. Ah, tá. Eu pensava que eram os números que você tinha que girar. Dois pra esquerda. Dois pra esquerda. Então, tá bom. Peraí. Eu aperto pra esquerda ou eu giro pra esquerda? Um, dois. Um, dois, três, quatro. Eu, dois, três, quatro. Agora foi. É isso? Um pedaço de pau? Eu vou fazer o que com isso? Quantas balas eu tenho nisso? Quatro. Vou experimentar isso aqui. O jogo até travou. Obrigado. Maior esforço. E se eu misturar essas duas aqui? Reduzir o dano sofrido. Evitar o veneno. Eu achando que vi um item animal. O que tem aqui? Eita, pega. Bom, aqui não tem o Mr. X, pelo menos, né? Olha só o que tem aqui. Tcharam! Eu vou usar agora, misturado aqui com a... Com esse aqui, porque eu não sei se vai dar certo, mas vou usar. Ficou no cuidado ainda. Mano. Tchau. Vou gastar tudo mesmo, não tô no inverno. O cara é deitado aqui, fica deitado. Tem mais algum item aqui? Parece que sim. Tem negócio pra abrir aqui. Deixa eu mudar de arma pra não gastar toda a bala. Era pra juntar na vermelha. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler o chat antes que eu perca. Verde é cura. Vermelho altera o efeito. E azul reduz. Remove depois. Amarelo. Não lembro mais o quadro. Então era pra colocar vermelho que intensifica, né? Mas não tinha vermelho? Tinha vermelho? Tá, podia me juntar nessa aqui. Bom, melhor que nada. Que o jogo me dê mais itens, pelo amor de Deus. Ó o outro cara ali, mano. Desce. Desce, leão. Desce. O que é isso aqui? Uma granada. Da outra vez eu matei com duas. Uma faca. Que pá. Verde, roxo e vermelho. Fogo a pé. Dá um tiro de doce. Eu vou jogar granada e dá um tiro de doce. Ué? Tá dormindo, cara? O que tá morto esse aqui? Isso é um morto? Ele não tava queimado? Ué? Curou das feridas? Eu jurava que era outro, mano. O jogo me sacaneia, mano. Eu tenho culpa que o jogo tira a textura de... Eu acho que ele tá vivo, né? Estava. Oh, o jogo me sacaneia, pô. Eu joguei granada, o cara ficou tudo queimado. Chega, o cara tá limpinho de novo. Preciso ver o meu canal se tá com os links todos certos aí embaixo depois. E aí, ó. Bala de doce. O cara é dormido, velho. Ó. O que que tem aqui? Hide in place. Bom, tá todo cheio agora o... Coisa. Bom, essa peça aqui, eu vou pegar agora. Só que, né? Só que, né? Dá pra misturar aqui. Seu inventário está cheio. Ah, eu sei. Tudo bem. Calma. Pã. Combinada. Tá. Combinada. Tá. Olha aí, ó. Tudo se resolve aqui. Isso aqui dá pra abrir? Não. Vou usar isso aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó. Também não vai. Cadê o bicho que tava... Esse cara não levanta aqui, não, né? Levantar eu já até choro aqui, mano. Onde tem coisa pra salvar? Nem tem mais. Mano, se apareceu todo aquele bichão lá, mano. Vou ficar puto. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Líder, você tem que monetizar o canal de games no YouTube. Ah, que mó preguiça, mano. Só perca o inscrito lá. Tem uma dessas salas que tem uma passagem secreta. Parei de dar da sala. Verdade. Você tá querendo me enganar? Lá no Plunge. Deixa eu ver. Eu vou voltar, hein. Você é chatão, hein, tio. Dá pra pegar a faca de volta? Dá, me devolva, por favor. Achei que não dava. Qual que é o Plunge? É sala de trabalho? Volta o Plunge? O que é o Plunge? O que é o que você disse? Plunge? Mas a porta aqui abre? Não, não abre. Aqui eu já tinha vindo. Vocês vão ter que me auxiliar melhor aqui. Passar por baixo aqui. Passar por baixo aqui. E o cara tá descendo. Bom, aqui eu vou escorregar. Não tem nada aqui, não. Se o mapa tá vermelho. Tá azul. A Brina foi dormir. Foi mesmo. Dá pra ser. Não, tô aqui ainda. Tá dormindo, sim. Todo mundo percebeu já. Tô respirando. Vocês não estão ouvindo? Não. Bom, galera. Acho que já tinha tudo. Já peguei tudo aqui, né? Então, não tem nada. Vai lá, Eric. Bom. Se vocês já sabem, se eu só esqueci algum lugar. Descartar no baú, né? Precisa achar o baú e uma máquina de escrever. Tá gato. Agora tô perdido. É. Preciso pegar mais algumas coisas. Com licença, galera. Eu acho que aqui do lado tem o negócio pra usar o item. Ali, ó. Ali na frente. Espero que não caia um bicho aqui de novo, né? O que é aquilo ali? Ué? O que vocês estão fazendo aqui, meu? Porque aqui não dá pra atirar no pé, né? Ah, meu irmão. Vocês são muito chatos. Obrigado aí, Mark, pela presença. Já vai dormir? Tá tudo tranquilo aí, Mark? Tá jogando FIFA ou não? Desistiu do FIFA. Chaves. Achei a chave das salas. Agora. O que que tem aqui, meu? Caraca. Que cenários muito legais, hein, meu? Tá realmente bem feito esse jogo. Por que correu o jogo do ano? O que? Eu bortei? Eu bortei, meu? Eu bortei, nem lembro Um labirinto, né, meu? Ó, deixa eu lembrar aqui pra onde eu vou Pra cá eu já fiz tudo, não é? Elevador pra sala de trabalho Deixa eu ver Não apareceu no outro bicho desse? Se eu joguei o Resistível 2, joguei Como eu falei no começo da live Eu zerei o primeiro CD do Linho Zerei depois da Claire Aí eu perdi o save Aí eu joguei de novo Zerei o do Linho Perdi o save de novo Aí eu desisti Aí eu nunca zerei Não sei porque eu ia jogar Mas eu joguei no emulador, inclusive Bem zoadinho, assim Mas joguei Zerei o 1 Zerei o 3 Falou, Mac Buenas noches Zerei o 4 Não zerei o 5 Porque eu joguei Achei meio ruimzinho Mas acho que eu vou fazer uma live Zerando o 5 Só de brinks um dia Preciso zerar o resto Tem vários ainda Pra zerar Um remake Opa Como isso aqui tava aqui Eu não vi Tá, agora eu tenho a chave Amigão Será que eu consigo passar por você Sem nenhum tipo de stress? Vem pro ladinho Ah, o primeiro é É bem Olé Essa sala aqui Vamos lá Espero que não tenha bicho aqui Você entra Tem bicho Pálvora grande Ora E se eu usasse pálvora grande aqui Como é que fica? Consegui Tinha acabado as balas de 12? Isso é uma musiquinha? Tá escutando música, Brina? Oi? Tá escutando música? Tô Ah, então é só música Vai dizer que tá passando a música aí Tá, meu Tô Você é louco, meu Eu tô no fone Como é que tá acontecendo isso? Fone alto, né, meu? Tô escutando a musiquinha assim Lilo tem cara de forrozeiro Mas como é que você sabe, meu? Ai, Jesus É a banda favorita O PEDAC logo que não tá ouvindo, não Então, então, então O jogo, então Sua banda favorita é o quê? Calango aceso Isso não existe Como não existe? Coloca aí no YouTube Calango aceso Não, se eu assistir Eu quero o divórcio Oh Deixa eu ver Oh Jesus, o negócio é de verdade Curtiu, né? Não Sabia que você ia gostar, né? Tu é forrozeiro mesmo? O cara ficou espantado A rua tava brincando, meu Se ele é, eu não sei Eu não tô sabendo dessa história, não Aí, ó Agora tá todo mundo acreditando que é forrozeiro Viu? Todo mundo agora sabe Não tem nada pra esconder Mentira que você tá ouvindo, Vener Ninguém tá ouvindo a música que eu tô ouvindo, né? Ué Eu tô no fone Eu tive um déjà vu aqui jogando recetivo E falando de forró Acho que já falamos disso antes Não é possível Ah Ué? Não funou, cê? Será que eu tenho que tirar o pendrive? É, eu tenho que tirar Examinar Agora vai caber Ah Tem todo um detalhe o jogo O cara não pode Né? Ficando longo pra quê? Pra essa arma aqui? Não, é pra outra O que mais que tem? Só isso? Deixa eu ver aqui Combinar com essa Alright Cleaning in progress O jogo tá melhorando, viu? O jogo tá melhorando Tô achando ele mais legalzinho agora Comecinho dele tá bem chatinho na delegacia É porque o O Tyrant, né? O Mr. X Ele meio que Deixa o jogo meio Sei lá Mais Mais emocionante Mas dependendo da parte Fica bem chato Deixa eu ver aqui Será que eu posso ir embora? Acho que tem umas coisas ali embaixo Deixa eu dar uma olhada Eu não estou ouvindo suas músicas não É porque agora eu tirei, né? Porque eu não posso fazer mais nada Com esse fone aqui Que ele é muito bom, né? Fone de qualidade Porque você falou que era uma porcaria É, se você usasse o vermelho Não ia ter esse problema nenhum, sabe? Nem dormir eu posso Não, dá pra... Eu peguei isso aqui Eu queria descartar Tem como descartar? Pronto Acho que ia precisar usar de novo Vai saber O que você falou? O que? Você falou de dormir? Falei que nem dormir eu posso Porque daí eu vou roncar aqui E aí o microfone vai pegar Se quiser dormir pode dormir, viu? Não se estresse, não Se estiver com sono Só fazem duas horas Que você está jogando Nada demais, né? Isso foi ironia? Não Fala pra fazer live Aí eu faço Fala pra parar Então falei pra você parar? Eu não vou parar Então não pare Vou ficar jogando aqui Até 7 da manhã Então vai Põe uma meta aí Bate seu recorde Meta Já pensou seu larron Quando é melhor? Tá Não tem nada aqui Vou subir Eu nem sei pra onde eu estou indo Mas eu estou indo Isso aqui parece o elevador da delegacia? Estou com medo de estar voltando Pro lado errado Rafa Punk Bem-vindo O seu lugar é familiar Christy me chamou de mulher É isso? É isso aí Vou salvar Deixa eu só ver onde nós estamos Ah, tem um negócio aqui Tchau Vai girar a sala? Não, vai abrir Era trancado isso aqui? Olha só onde estamos Olha o chapéu do Do Tyrant aqui Não é não Bom pessoas Eu vou finalizar a live A menina está Muito com sono E pra eu não apanhar Eu vou Eu vou finalizar aqui A live Tá Já são aí quase 4 da manhã Né O jogo está melhorando Estou mais animado Então eu joguei mais divertido agora Porque estava no Ontem teve umas partes assim Como eu voltei a jogar depois de meses Quase um ano depois Eu fiquei me perdido nos controles No ritmo do game e tal Eu apanhei um pouco Foi uma live bem chatinha até Lá na biblioteca Eu devia acho que meia hora Deu no olé no ICRX Mas agora ficou mais suave Ficou mais divertido Ainda faltam os itens de cura Mas está tranquilinho Tá Gostaria de agradecer A todos que estiveram aí na live Todos que seguiram Temos aí 35 pessoas Chegamos até um pouco mais de 40 pessoas A Cristi falou Sou mais velha que vocês dois Pouca coisa viu Cristi Pouca coisa Só sou o ano de nascimento Aí no ICRX Eu estou ali Eu estou ali Estou perto É Abrir né Você é louco Sim Amanhã voltamos para a guerra do Twitter Vamos ver se eu consigo arranjar Hoje eu ia pegar umas informações Para conseguir o que eu queria Para fazer um vídeo legal E aí eu finalizo Finalizo um vídeo legal Para amanhã para o vlog Espero né Mas é isso Vamos sair do game aqui Acho que eu já deixei tudo salvo Eu vou precisar boa noite E deixar claro que não foi o tema E o live Tá bom Deixar isso que eu vou gravar Para o né Futuro Todo mundo sabe que foi você Agora todo mundo Agora todo mundo Agora todos sabem Estou preocupado com o seu canal Eu vou Eu vou Ah vai Não tem problema nenhum Nem que seja sete horas Mas é isso galera Depois vocês conferem lá no canal Vou baixar agora Obrigado pela presença Thank you very much E aí E aí E aí